Música Mais um vídeo no canal Lê Bicho Solto Agora estamos na praia de Paris Deixe o seu like aí no vídeo já para começar e fortalecer Música A gente pode ir meter a bomba né, entendeu? Que bomba? Ah é, não vou falar bomba não, senão eu escondi Conta aí algo que você descobriu agora Nossa cara, eu fiz um descobrimento aqui agora, olha só Esse pis é falso, velho Pô, você chama assim, velho Olha só Caraca, que descobrimento foi esse? Pulei, pulei, pulei Nossa Cai no chão Cai também Nossa Não machuquei, não machuquei, galera Ainda bem, menina, você pode ir tranquilo, você não vai se machucar Ela está entendendo tudo o que eu estou falando Ah, tipo, eu vou ir tranquilo, você vai se machucar Oi, você não queria se machucar para ela? Minha é sua amiga, velho Ah, esqueci Olha, a gente não tem amigo aqui Minha é minha Fala o que você ia falar Sem mostrar o seu barco Eu esqueci Eu não ia falar que Infelizmente, nessa temporada não tem areia na barra e claro Por quê? Porque eu não sei Pergunte pra me rir lá É por causa das várias construções que você está tendo aqui, sabe? Aí acabou a areia Eles usaram toda a areia Ah, acabou a areia Aí esse ano eles mandaram Uma notícia avisando que Mandaram o ofício Não terá areia no Paris Plage Vai ter festa, bebida, velho dançando Todo tipo de brincadeira E nem tem um lero lero aí, porque Deus não Ah, é por causa do É por causa das pessoas que buscam areia Essa areia não vem daqui Ela vem de longe Vem de perto de Dubai Eu não sei o nome da cidadezinha E as pessoas que dessem para buscar areia Saíram de férias Esse ano, entendeu? Um pouquinho antes Normalmente eles têm que mergulhar mais de 5 metros Para buscar uma mão de areia Verdade São vários trabalhadores que Que ficam a todo tempo Trabalhando Constantemente Noite e dia Descendo dentro do mar Buscando areia Chega a trazer Uma mão só de areia Que merda, hein? Sabia não? É, gente Estou decepcionado Paris Plage Sem areia Ah, mas também areia Também não presta, né? Areia é um troço só para sujar o pé Entrar no rabo da gente Você dá uma pulada lá Entra lá dentro do c... Vai entrar em lugar Indevido e areia Então, é A melhor Paris Plage Sem areia É bem melhor Você vem em casa Você senta aí Nas cadeirinhas Tudo gratuito Você não paga nada Fica aí a noite toda Você pode trazer o copo d'água Dessa casa Comida Sua janta Tudo difícil Você aproveitar aqui Entendeu? A noite é maravilhoso Tudo iluminado Entendeu? Acaba um dia Iluminado por quê? Porque a cidade da luz Aí não passa Ah, ah, ah Cidade mulher grávida Cidade da luz Que coisa absurda E foi isso galera É isso aí Praia de Paris é essa Vocês achavam que não tinha praia aqui Tem Então, se você gostou do vídeo Você deixa o seu like E convido você a visitar os outros vídeos do canal Quem não conferiu ainda Se você gostar do canal Se inscreve aí Ativa as notificações Para você estar recebendo Todos os vídeos que a gente Postar No mais Muito obrigado pela visualização E até mais